Fala galerinha, bom dia! Tudo bem com vocês? Rapaziada inscrita aí no canal da rodagem Hoje é 18 de fevereiro de 2020 Saindo aqui de São Luís do Maranhão Sentindo aqui capital dos 40 graus, negócio de Timor Maranhão E aí ó Pé de breque aqui, veículo pequeno aqui ó Rodou e já tá fora da pista Pessoal, esse aqui é o trecho duplicado Campo de Pérez, BR-135 Aqui continua perigoso demais ainda Porque é um trecho que o pessoal Quem tá chegando, tá chegando cansado Já doido pra chegar em casa e começa a acelerar mais Ou quem tá saindo, tá saindo com pressa também Pra querer logo ir pro seu destino Então, apesar de tá duplicado Mas ainda é um trecho muito perigoso aqui Que ainda registra muitos acidentes todo mês Essa semana teve acidente aqui com ônibus Dois ônibus na verdade Pois é, então Fica a dica aí Muito cuidado aqui no Campo de Pérez Outra dica aí também Não pare pra urinar Pra fazer qualquer coisa aqui no Campo de Pérez Porque tá tendo assalto também Principalmente aqui perto da ponte Estreito dos Mosquitos Beleza? Fica a dica aí Pessoal que tá chegando agora Que tá inscrito no canal Se inscreve no canal Dá essa força pra gente aí Deixa seu like no vídeo Beleza? Então é isso aí Mais tarde eu tô mostrando aí Mais um pouquinho aí De outro trecho aí Que a gente vai filmando Decorrendo a viagem Valeu Galerinha Tamo de volta Essa estrada aqui ó É o MA Sai daqui de Vagem Grande E vai pra Corota A gente tá fazendo esse desvio aqui Entrei ali em troncamento Ali na BR-135 Quem conhece Sentindo Tapé-Curu E aí quando eu chego em Vagem Grande Que é o próximo município Sem entrar direito E aqui ó A gente tá atalhando por aqui Porque Trecho ali de Matões do Norte Com a São Mateus Tá horrível Muito buraco Tem trecho lá Que já tá virando já Atoleiro E aí pra evitar Que aumenta 50km por aqui Mas compensa Agora sim É só caminhão truque Carreta Acho que não vai bem Porque Os caminhões mais compridos 25 metros 30 metros Dentro de Corota É meio embaçado Então Aqui é uma Uma ótima opção aí Pra quem Quer desviar a caminha E não pegar aquele trecho Lá do Peritoró Tem uns buraquinhos aqui Mas nem se compara Peritoró Não Além de São Mateus Tem uns buraquinhos aqui Mas não se compara não Olha o que tem lá Beleza Então fica a dica aí Galera Só que tiver Vindo pra São Luís Ou saindo de São Luís Tem essa opção aqui 50km Mais ou menos Em média 50 a 60 Eu esqueci Foi o nome da EMA Aqui O número Beleza Valeu Mais pra frente Eu filmo aí Onde a gente vai sair Lá na ABR novamente E aí E aí rapaziada Tamo de volta Chegando aqui em Coratá Maranhão Vindo aqui de vagem grande É Depois eu vou colocar aí Com a EMA Pra vocês aí Beleza Compensa viu Galera Vim por aqui Compensa Tá arrumando a estrada Eu vi até Não vi esse passando aqui Tem uns caras aí Que tem arranha Pra cá Pra esquerda Vá pra Timbiras Também dá pra sair Lá em Codó E dá pra sair Na 316 Ali no 17 Também E aqui direto Nós vamos pra Litoró Passando por dentro De Coratá Vamos agora Pra baixo Da 316 Beleza Vamos que faz Tá sentindo ali Vai ser Timor Do ladinho ali De Teresina Na capital Dos 40 graus Valeu rapaziada Tamo junto Chega lá no Peritoró Eu faço mais um Videozinho pra vocês Fui E aí galera Tamo de volta Canal da rodagem Hoje é dia É dia 19 de fevereiro 2020 BR316 Pra trás ficou Caxias Agora sentindo aqui 17 Km 17 Codó E logo logo Ali no Peritoró Vai baixar Já fizemos ali O nosso compromisso Ali em Timor Timor Maranhão E agora vamos voltando Aqui pra São Luís Pessoal O preço do diesel Deu uma diminuída Aí na bomba Alguns postos Aí diminuíram Até 30 centavos Deu uma melhorada Aí Tanto no cartão Como na vista S10 em comum É Se os estados Diminuíssem um pouquinho SMS Melhorava mais ainda SMS Não ICMS SMS é bem chattejo E lá e vai Vamos que vamos No sentido capital Pois é Estrada boa BR316 Nesse sentido aqui Peritoró Teresina BR toda boa Eu ouvi falar aí Que vão duplicar Estão querendo duplicar Não sei até onde Vamos ver se vai dar certo Então tá bom Mais pra frente Nós vamos mostrando de novo Valeu E aí rapaziada Bom dia Hoje dia 20 Fevereiro Quinta-feira 10 135 Sentido São Luiz Finalizando aqui Nossa viagem agora Nosso compromisso Já voltando pra casa Graças a Deus Pessoal Hoje é quinta-feira Da semana que antecede O carnaval Vamos tomar cuidado aí Quem tá viajando Nesse período aí Galera que tá na rodagem Motoristas profissionais Principalmente nós Tem que tomar cuidado aí Porque vai ter muito carro pequeno Viajando Muita gente chegando E saindo da capital Aí Curtir o carnaval aí Nos interiores aí Em outras cidades Outros estados Então a tensão é dobrada Vamos diminuir a velocidade Vamos ficar ligado Pessoal que Anda com o veículo longo aí Vitrem Rodotrem Não esquecer dos Dos horários de restrição Pra não ser surpreendido E tomar multa Beleza Isso aí Então muita atenção Nesse período Um período que muita gente Infelizmente Não tem consciência Dirige com pressa Né e tal Pois é galera Vamos que vamos Esse é um videozinho Mais um aí Pra finalizar a semana Que até sai do carnaval Agora só depois do carnaval Cinco dias aí De folga Vamos pra casa agora São Luís é o que liga Valeu Fiquem com Deus aí Tudo de boa